Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu queria fazer uma conversa com vocês sobre um negócio que está acontecendo de ontem para hoje. Tem umas coisas assim que eu não aguento ficar quieto. O Leandro Narlok, ele é aquele jornalista que escreveu um livro, vários livros, o mais famoso dele é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E ele escreveu um artigo na Folha, faz um ano, talvez um pouco mais que isso, em que ele falava das novas carolas, as carolas do século XXI. Quem são as carolas do século XXI? Vamos ver quem são as carolas do século XX para trás. As carolas do século XX para trás, elas mediam o caráter das pessoas, a vida das pessoas, cuidavam de falar das esquinas de todo mundo e tal, a partir do que? Do tamanho do cabelo da mulher, do tamanho da saia da mulher, do excesso de maquiagem. Essas são as carolas do século XX. As carolas do século XXI, elas medem o seguinte, as palavras, elas querem dizer para você o que você deve falar. Antigamente, as carolas do século XX diziam que você deve vestir. As carolas do século XXI dizem para você o que você deve falar, o que não deve falar, o que pode falar. Ou seja, é esse povo do politicamente correto. Eu estou achando um exagero, um absurdo, a execração que estão fazendo ao vereador Lúcio Campello por conta de uma brincadeira sem graça, uma brincadeira de mau gosto que ele fez na Câmara. Durante uma sessão que discutia a questão da sexualização das crianças, enfim, discutindo só a pedofilia. E ele falou lá, em tom de deboche, eu sou a favor da pedofilia. E depois votou contra a pedofilia, a favor de todos os temas que estavam sendo discutidos e que a pedofilia é um absurdo, ninguém concorda com isso. Isso é nojento, isso é um crime contra nossas crianças. E engraçado, eu quero lembrar aqui, que aqueles que pregam contra a pedofilia e agora, neste momento, que fazem essa exacração, a imagem de uma pessoa por causa de uma brincadeira idiota, de mau gosto, são as pessoas que defendem o aborto. É uma questão estranha, porque defende o assassinato de criança no útero e agora fica com essa conversinha aí. Eu sou contra o aborto e sou contra a pedofilia. Agora, o que está acontecendo com o vereador Lúcio Campello, vocês vão me desculpar, é um exagero, é a turma do politicamente correto, do ativismo do politicamente correto, que é doido para acontecer algum episódio desse tempo, para fazer seu teatrinho, para fazer... Olha, vocês vão me desculpar, eu não dou conta dessas coisas, eu acho um absurdo, eu acho que o vereador errou, ele talvez tenha merecido uma repreensão pública, tudo bem. Agora, a execração com a brincadeira de mau gosto está passando o limite. Fala assim, ah, mas ele é uma autoridade. Ele é um ser humano, ele é um ser humano como eu, como você, como qualquer outro e que faz uma bobagem. E o conheço, todos nós conhecemos, Lúcio Campello, todos nós conhecemos, é um brincalhão, gosta de brincar com todo mundo, é amigo de todo mundo e não tem nenhum traço de pedófilo. Nada disso. É uma pessoa que tem uma história de vida, de muita luta, não defendo ele no que ele disse, ele errou completamente. Agora, ele tem uma história muito boa, de que não tem nada que se depõe contra ele nessa área, não existe nada disso. E estão difamando uma pessoa, estão execrando uma pessoa por uma brincadeira de mau gosto. Esse é o mundo que nós estamos construindo, um mundo politicamente correto, das carolas do século XXI, que querem hoje dizer o que você pode brincar, o que não pode brincar, o que você pode dizer, o que não pode dizer. Vocês vão me desculpar, mas eu acho um exagero e uma falta total de coerência, de bom senso, vamos dizer, sobre essa questão que está acontecendo. Se o vereador subir à tribuna e fizer um discurso em favor da pedofilia, eu acho que ele merece, sim, ser execrado, porque aí é um absurdo que se defenda essas coisas. Como tem gente, inclusive, dentro desse movimento de carola, tem segmentos que defendem a pedofilia, que acham normal, sim. E aí vem agora com esse discurso, sim, hipócrita. Vocês são hipócritas, essa é a grande realidade. Eu acho que é um absurdo. O vereador já pediu desculpa e deveria mesmo pedir desculpa, era brincadeira de mau gosto. Agora, a execração que está sendo feita, vocês vão me desculpar. Eu não posso concordar. É isso que eu tinha para dizer nesse final do dia. Eu gostaria de chamar mais uma vez vocês para curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho. Todas as vezes que nós atualizarmos aqui os nossos vídeos, vocês vão receber uma notificação. Um abraço a todos e até a próxima!